Estava eu aqui dando uma conferida dos comentários de vocês e só tinha negócio de semana verde e amarelo. É verde e amarelo pra cá, é verde e amarelo pra lá. E eu digo, o que é isso? Eu não tô nem sabendo do que se trata. Aí fui pesquisar do que é. É tipo uma black fried, um incentivo aí do governo pra impulsionar as vendas nesse mês. Já que esse mês geralmente é bem, mas bem ruim de vendas. E aí o governo deu esse incentivo e as lojas tem mais de 4 mil lojas participando. Dizendo elas, né? Dizendo essas lojas que vão colocar preço bom, vão fazer promoção. Será que é verdade? Vamos perguntar a Danilão. Danilão tá aqui pesquisando os preços, tipo, que site é isso aí, macho? Que site é isso aí? Magazine Luiza. Tá tendo preço bom mesmo aí, conversa? Ah, tem umas coisas que eles botam, né? O selinho aqui, ó. Semana verde e amarelo, tipo a black fried, né? E olha só, ó, a preguiça. Olha a preguiça. E aí, rapaz, acorda. Diga aí, fala... O menino quase fala. Ai, preguiçoso, vai. Eita, de achar. E Danilão tá aqui, ó. Danilão tá pesquisando o preço bom pra fazer o quê, Danilão? Mostra pro povo aí o que é que tu tá fazendo. Tá postar aqui no grupo. Olha aí, no grupo que muita gente não tá participando. Muita gente assiste os vídeos aqui, Danilão, e não segue aqui, cara. Não segue a gente aqui. Vacilando, tão vacilando por quê, ó. Mostra aí. Mostra aquele preço. Aquele preço lá do S10 Lite. Eu acho que era S10 Lite, ó. Ontem ele tava disponível. Será que ainda tá? Por esse preço aqui. Deixa eu ver o preço. Minus de R$2.000, velho, o S10 Lite. Aí, ó. Não tá. Não tá por quê? Quem foi esperto, quem foi esperto e já tá lá no grupo, provavelmente conseguiu pegar nesse preço aí. Quem não tá aqui, se ferrou todinho. Olha, bicho. Menos de R$2.000, tá muito bom esse preço. Tem mais preço bom aí? Esse aí não tá mais? Pode ser que ele volte, tá? Se ele voltar o estoque, a gente atualiza. Ah, K41S na Amazon. Tá quanto? R$9.000, é pouco. Aí, ó. 10% de desconto vai ficar por menos de R$800,00, é. Fica R$872,00. R$872,00, né? Pra que, ó, se você for Prime, tem frete grátis, tem tudo. Pra saber, saber tudo isso, se tá rolando promoções realmente boas de notebook, entre outras coisas, só vim aqui, gente. GT Oferta. Aí, você deve estar dizendo, já desviou, mas eu não uso esse negócio de Telegram, não, macho. Meu negócio é o WhatsApp. Rapaz, você tá vacilando. Ei, Daniel, valeu. Obrigadão aí. Valeu. Você tá vacilando, rapaz, porque o Telegram é arretado. Eu recomendo muito. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou fazer o seguinte. Pros meus inscritos que estão lá no Telegram, né, que estão lá no GT Ofertas, eu vou sortear um produto. Vou sortear um brinde. Vou dar um brinde pra quem tá lá. Vou sortear. Como é que eu faço pra participar, Jazeão? Pois aí, você vai ter que ir pra lá e logo, logo, acho que semana... Logo, logo eu faço. Logo, logo eu posto lá como é que você vai fazer pra participar a esse sorteio. Beleza? Então, não perde tempo. Já corre lá. O primeiro link na descrição. Entra. Se não tem o Telegram, baixa o Telegram, se inscreve direitinho, bonitinho lá e fica esperto, porque muito em breve, tanto a gente vai postar muita coisa boa, quanto vai postar também como é que vai ser essa questão do sorteio. Beleza? Então, é isso. É nóis. Valeu, abraço e tchau!